E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete FF391, versão Panic Ele é um capacete leve, compacto, entrada de ar no queixo, duas na cabeça Bem bonitinho, bem acabado, a forração dele é toda removível Fecho micrométrico, bravete, narigueira Tem todas as peças de reposição, a gente tem também na loja, tá? Quem quiser viver ao vivo, a gente está na Paulista 575, esquina com a Brigadeira No segundo andar, sala 213, tá bom? Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Eu vou deixar o link aí para quem quiser ver mais desse capacete ou outros modelos É só clicar no link que vai estar na descrição aí, abraço!